Fala galera Mentes Sobrenaturais na área e com vocês agora eu quero ensinar vocês fazerem um overclockzinho maneiro na sua placa de vídeo eu estou utilizando essa placa de vídeo aqui é uma msi gtx de 1050 ti oc de 4 gigas tá é exatamente essa placa aqui então eu estarei fazendo overclock exatamente para essa msi aqui é um msi edition tá de 128 bits 4 gigas que eu estou utilizando no meu computador muito bem já que você já sabe qual é a nossa placa de vídeo é você baixa e instale aí o gpu z tá é um programinha que você digita no google gpu z já vai também para o site para você baixar simples baixou o gpu z aqui você vai ter agora várias informações de sua placa de vídeo tá como aqui que ele é um gddr5 as placas de vídeos mais novas já são gddr6 para quem acompanha essas coisas já sabe e nós temos aqui 4 gigas de memória vram que chama da nossa placa de vídeo também temos aqui o gpu clock que é algo que a gente tem que ficar bastante ligado sobre as potências das placas de vídeo gpu clock em default ou seja base quando você usa essa placa de vídeo ele já inicia com esse clock aqui da gpu dele tá esse memória que clock eu vou chamar de memória clock ou só memória que é os megahertz da frequência da memória diz que essa memória aqui ddr5 dessa placa de vídeo que eu tenho aqui da msic da nvidia tá ela vai até uma frequência de 1752 megahertz tá bom e você tem aqui um boost clock do do gpu clock até 1455 megahertz só que na vida real é essa placa de vídeo vídeo ela manda até mais do que isso daqui que nem o gpu z consegue mostrar aqui mas o gpu z vai mostrar para gente aqui em sensor tá você vê que aqui no sensor esse gpu clock já está 1797 megahertz porque eu estou utilizando esse jogo aqui eu vou parar esse jogo aqui para você ver e você vai ver que os megahertz dele já vai retornar então você vê que o boost dele não vai só até 1400 e pouco ele sobe para 1700 e alguma coisa tá se você clicar aqui onde tem essa interrogação zinha aqui ó e se você não tiver usando nenhum jogo você pode estressar sua placa de vídeo tá tá ele vai ficar usando a sua placa de vídeo aqui e nem sensores você vai ver até onde ele vai o máximo na realidade o máximo que ele vai aqui é 189,5 megahertz então a depender da marca da placa de vídeo que você compre ele pode atingir boosts maiores do que o que são específicos da fábrica isso aqui são especificações da fábrica mas ele está alcançando boosts maiores até que a especificação da fábrica então se você quer ver o real gpu clock sua placa de vídeo é dessa forma tá brincando e o memory clock você vê aqui 1752 megahertz realmente é esse clock aqui que ele vai mas nós iremos fazer aqui um overclock tá vamos fazer o overclock e vamos testar pelo menos uns dois jogos aí deixa eu ligar aqui é o msft banner ligar deixa eu abrir aqui o programa né o msft banner é só mudou a interface aqui tá pessoal mas se você baixar para esse msft banner é semelhante é o que eu vou fazer aqui você vai encontrar em qualquer um msft banner esse nome aqui o core clock e o memory clock são os dois principais para se fazer um overclock então você vem aqui no sensor a placa de vídeo já está sendo estressada e você está vendo ao máximo que os dois estão indo então o que você faz basicamente para você achar o overclock ideal para sua placa você vai aumentar digamos que 20 eu posso clicar aqui ó e digitar 20 no teclado e apertar enter vai dar no mesmo aqui ainda não muda nada tá exceto se eu apertar aqui nesse vizinho quando apertar nesse vizinho ali vai ter que aumentar esses 20 megahertz de clock ela vou apertar agora então aqui já aumentou os 20 dos megahertz tá resumindo qual o melhor overclock para essa placa de vídeo aqui tá exatamente essa que eu tô fazendo você tem uma dessa é eu achei aqui o máximo nessa daqui 150 eu coloquei 160 só que 160 travou causou estabilidade a máquina ficou com a tela aqui de cores e aí reiniciou o computador que isso vai acontecer com você também quando você tiver tentando achar o memoria clock ideal repare quando eu coloquei 150 e cliquei no vizinho olha para quanto o gpu clock foi 1936 megahertz tá e no memory clock se eu colocar digamos aqui 500 um exemplo da enter e apertar o vizinho nada vai acontecer aqui porque parece que existe uma espécie de travamento nessa placa que ele não deixa você aumentar tanto tá então o máximo que eu achei nessa placa de vídeo eu vou clicar aqui vou dizer para você agora foi 295 repare que ele agora vai mudar o memory clock deixa eu clicar aqui no vizinho e veja que ele vai mudar alguma coisa muda muda rapaz não vai mudar não mas se eu abrir um jogo aqui ó deixa eu fechar isso aqui vou fechar isso aqui ele vai parar o stress tá tá 295 ah ele subiu quando eu parei o stress ele deu uma subida aqui que acha né deixa eu estressar ele aqui de novo vou estressar de novo para ver se ele vai mas ele deu uma subida aqui de mil setecentos e alguma coisa ele foi para 1900 a mudou até aqui também tá vendo galera aqui também no msft banho eu não tinha nem notado aqui 1949 e 3798 que é o máximo na realidade do 2 megahertz da memória tá bom deixa eu fechar isso aqui o clock dele normal para vocês verem de novo vou colocar aqui é isso aqui ó na realidade tá vendo olha como ele desceu tudo aqui e esse aqui da memória o normal é esse aqui provavelmente seja um cálculo vezes dois vamos ver se é isso mil setecentos e cinquenta e dois megahertz vezes dois é igual a três mil quinhentos e quatro que nós subimos do clock sim que que tinha lá bem agora que você já sabe como se faz o overclock vamos fazer um tipo que resolvem problemas ou criam problemas logo então quando você aumenta o clock que ele vai para 1900 e significa que 1900 vezes dois é igual a três mil e oitocentos megahertz a que nós subimos do clock sim que que tinha lá bem agora que você já sabe como se faz o overclock vamos fazer um teste aqui por exemplo no no semu emulador que eu boto o nome do dos videogame mesmo e ui 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 u nintendo switch é mania minha mesmo de botar aqui ó vamos fazer um teste rápido aqui é os os sensores vão ligar aqui vão mostrar para gente já na tela os megahertz eu colocar aqui mais para cima um pouquinho para enxergar melhor já está aqui em cima os megahertz e vamos começar daqui estamos sem o overclock não está ligado o overclock tá o overclock você também pode acompanhar aqui no msft burning como vocês viram o que sair aqui sai cá do mesmo jeito tá mas vamos mostrar nos dois pra gente ver algum desempenho é diferente muito bem começamos até de longe né foi da última vez que eu tinha feito aí uns testes com vocês eu vou ficar aqui de uma ponta de uma montanha que vai ser um ponto chave para a gente enxergar se vai ter um avanço aí nos fps ou não tá então estamos aqui parado por exemplo com o zelda estamos tendo ali fps de 48 47 a 49 fps ao máximo né lá 49 de 47 a 49 fps sem o overclock então vamos fazer agora o overclock vamos ver mudar tanto aqui quanto lá então vamos colocar aqui o máximo que eu achei ao máximo foi isso aqui 150 em cima e embaixo 295 e agora vamos dar um clique aqui e vamos ver se alguma coisa acontece lá opa de 47 fps nós tivemos um ganho aí para 52 fps então tivemos um ganho de aproximadamente 5 fps e claro estou gravando aqui com a câmera isso leva em torno de 1 a 3 fps ou seja se eu está gravando a câmera com a câmera aqui os fps ali chegariam em torno de 50 e 55 fps aproximadamente claro que vai ter cenários aqui que você vai rodar tranquilamente a 60 fps é você vê que aqui também aumentou para 1900 megahertz aqui mostrou 1600 e alguma coisa mas na verdade é 1936 os sensores aqui eles são mais certos no que dizem tá e esse aqui é só você calcular vezes dois que vai bater isso aqui eu vou fechar isso aqui porque através do msf afterburner já é o suficiente para a gente está visando essas coisas tá resumindo no semu nós tivemos um ganho de desempenho em fps de 5 fps a mais vamos considerar dessa forma bem agora vou sair do semu vou sair do semu vou tirar o overclock aqui vamos fazer um teste no raise of day tombe rider não sei se estou falando certo estou falando errado no mangueado raise of day tombe rider vamos fazer um testezinho rápido com ele e vamos ver o ganho de desempenho também com e sem overclock tá pra ver se a gente tem algum ganho com alguma coisa ou não eu vou aqui em opções primeiro tá em muito alto vou deixar em em alto só pra gente acompanhar melhor aqui a questão dos fps e nosso raise of day tombe rider eu vou tirar da tela cheia para gente poder enxergar melhor ele aqui vou colocar em modo janela deixa só iniciar aqui para enxergar os fps que ficou atrás da minha câmera ali acontece será que vamos ter aí também um ganho de 5 fps porque assim galera no mundo dos games um fps a mais já faz alguma diferença imagina de você ganhar 5 não é deixa eu tirar aqui o deixa eu colocar o vídeo em tela cheia desligado aplicar ok aqui agora a gente vai enxergar melhor as coisas vamos chegar os fps e vamos enxergar tudo muito bem vamos fazer esse teste rápido aqui um teste rápido para galera de mente e sobrenatural ficar esperto sobre overclock em placa de vídeo galera se você tem uma outra placa de vídeo veja qual é o máximo que você pode chegar no seu overclock que você pode ganhar até mais fps do que o que eu tenho então tá bom é não significa que esse overclock é só para essa placa de vídeo aqui tá todas as placas de vídeo podem ser feito overclock com o msf taban bem onde é que tá os megahertz da do clock da gpu é onde tá ali 1797 megahertz e onde estão os clocks da memória ddr5 é onde tá 3.504 megahertz tá bom então temos aí em torno de 60 e 61 a 63 fps 65 fps foi o máximo 66 vamos ver aqui com ela virada aqui ó aqui ó quero ela bem de frente com aquele cara então lá de 60 vamos acompanhar de 60 a 63 eu acho que ele não vai passar dos 63 aí ó 60 a 63 tá então eu vou tirar aqui a tela lá para então vamos fazer um overclock aqui de 150 e aqui 295 eu vou aplicar e agora vou tocar na tela de novo aqui ó olha que já vai mudar tudo ali ó ó lá então a gente tava indo de 60 a 63 fps não foi isso agora estamos indo de 66 fps 65 65 a 67 64 a 67 aproximadamente isso então tivemos aí um ganho de mais ou menos 3 fps 3 4 fps semelhante um emulador em torno de 3 a 5 fps vamos colocar assim é um ganho bom tá Tem muito jogo aí que as vezes só falta 5 FPS pra você completar os 60 Olha aí como você pode conseguir Você quer os 60 FPS E tem jogos aí que é ótimo você jogar a 30 FPS Mas você tem 24, 25 FPS E você quer chegar aos 30 Está aí a sua resposta de como você chegar aos seus 30 FPS Resumindo, o overclock que a gente fez nessa placa de vídeo aqui Está nos entregando em torno de 5 FPS Lembre-se que sem filmar com a minha webcam Como eu estou filmando pra fazer esses testes com vocês Você vai alcançar em torno de mais 3 FPS Ou seja, de 5 a 7 ou 8 FPS Mas eu acredito que uma média de 5 FPS Pra gente ser mais discreto Mas 5 FPS com certeza você alcança Então vamos Pronto, esse daí foi o nosso teste de hoje Que eu queria estar mostrando pra vocês Isso pode ajudar muita gente Isso pode ajudar muita gente que quer aumentar um pouco mais o clock De repente sua placa de vídeo aí Ela necessita de mais um pouquinho de overclock Pra rodar melhor algum jogo Pra tirar aquela lentidão que as vezes tem em algum jogo Então lembre-se que o overclock você tem que fazer ao máximo de forma segura Observe também aqui o grau de temperatura da sua placa de vídeo A minha tem 47 está ótima Essa placa de vídeo que eu tenho Ela tem dois cooler Placa de vídeo que tem dois cooler Tá com a pasta térmica tranquila Tá tudo legal A tendência é você nem crescer muito aqui em graus Naturalmente você jogando em jogos A temperatura vai a 65 graus 70 graus Aproximadamente isso Só que essa placa de vídeo minha Ela tá tão bem refrigerada Mesmo com o overclock Que está batendo 44 graus E o bom dessa placa de vídeo É que o consumo dela de watts É 75 watts A RX 570 pra você ter ideia Ela vai a 150 watts que gasta de seu computador E isso é liberado em forma de calor Ou seja, 75 watts vai mandar menos calor Pro seu PC, pra sua placa de vídeo E 150 watts é o dobro que vai ser de calor Solto ali dentro de seu gabinete E isso vai afetar em muitas coisas Em relação ao calor dentro do seu gabinete Então o overclock com essa placa de vídeo aí Cara, é perfeito, tá bom? Placa de vídeo da NVIDIA Que gasta poucos watts E são perfeitos O que já gasta muito watts Que é o da AMD Você tem que ter um pouco mais de cautela Por causa do calor Não vai botar 100 graus em sua placa de vídeo Que sua placa de vídeo não é igual A um processador O processador não tem grau limite Pra suportar geralmente assim Entre aspas, né? Você não vai botar 200 graus no seu processador Mas tem processador que aguenta 100 graus E não queima Só pra você ter uma base de ideia Agora a placa de vídeo Não faça isso, tá? Então tá aqui Um overclock seguro Se eu botar 160 aqui, galera Fica dando uns travamentos aqui E pode mudar de cor a minha tela aqui E eu tenho que reiniciar o computador Então 150 foi o modo mais seguro Que eu achei E na memória clock Eu não posso passar de 295 Senão aqui, ó Não faz nenhuma mudança Como se fosse um Travamentozinho Que existe nessa placa de vídeo Pra que você Não aumente Além do que o que É específico de fábrica, tá? Então o máximo Que eu consegui aumentar Foi 295 E o máximo Que eu consegui aumentar aqui Foi 150 E nós tivemos Um ganho de 5 FPS Acredito que em qualquer jogo E em qualquer emulador Você vai ter 5 FPS a mais, tá bom? Obrigado a todos aí Que assistiram o meu vídeo Obrigado a todos Que deixaram seu like Já se inscreveram aí E se preparem Para o nosso próximo vídeo Porque aqui é Mentes sobrenaturais Rapaz! Ai, isso é